Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios, estilista edeniano aqui com vocês. Olha aí, rapaz, deu até um toque de sutileza na voz do Alanios na hora que ele falou esse negócio, meu Deus, eu sei que fazia as roupas da Sindel, né, Alanios? Eu vou te falar, além de roubador de almas, era costureiro pessoal de Shao Kahn. Obre um parênteses aqui, Shao Kahn pegou e falou assim, Minha mulher precisa de alguém que fazia a roupa, não quero pagar ninguém. Vai lá e mata o cara, pega a alma dele e você vai fazer daqui pra frente. Verdade, né, cara? O Alanios tem dessas façanhas, ele pega a alma das pessoas e pega suas habilidades ao mesmo tempo. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios nesse clima gostoso, nossa querida rainha edeniana, pra poder falar dela, né, cara? Sindel, que está chegando aí neste mês de novembro para o Mortal Kombat 11, e faz muito tempo que a gente não faz esse vídeo de designs de personagens, a gente já fez a evolução de alguns aí, como Liu Kang, Sub-Zero, entre outros, e está na hora, cara, com essas imagens que estão sendo liberadas aí da Sindel no Mortal Kombat 11, inclusive tem mais uma que foi revelada por Ladybug que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. A gente vai dar uma passada aqui também no design dela, desde o Mortal Kombat 3 até o Mortal Kombat X aí, e comentar essa nova imagem do Mortal Kombat 11, beleza? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alan e os costureiros. Comece falando aí, cara, sobre o seu primeiro trabalho aí para o Shao Kahn, que foi fazer a roupinha da Sindel no Mortal Kombat 3. A gente vai fazer uma linha do tempo, né, pegando ali a primeira aparição da Sindel ali, como o Caio comentou, seguindo ali para o início da Era 3D, e depois a gente vai para o Mortal Kombat 9 e 10, assim que a gente vai dividir. E começando, né, ali, o primeiro modelito da Sindel ali, é um modelito um pouco mais comportado. Eu errei a mão ali, o Shao Kahn falou que queria um negócio que mostrasse alguma coisa, né, e eu escondi demais, ele não gostou muito. Mas a gente pode perceber ali que já tem, né, um pouco de sensualidade na roupa da Sindel, né. Ela está ali meio que com o maiô, né, o cabelão dela já puxando, né, para o lado da Elvira, né, a rainha das trevas ali, sempre uma referência forte aí nos penteados da Sindel. Eu acho que daí a gente tem uma evolução no design dela, mas é muito interessante como essa primeira aparição define muito, né, como que a Sindel vai vir no decorrer da evolução do design dela nos games. É uma característica da Sindel, mas não apenas dessa personagem, né, mas das mulheres do Mortal Kombat num todo, que tinham sempre um sexy appeal muito grande dentro do Mortal Kombat ali, né, e com a Sindel não era diferente, porque ela tem esse maiô característico dela aí desde o início, que o Alanius fez, né, com seus dotes de costureiro. É Lycra, viu? Está mais que um cara de maiô esse negócio aí com os na praia, mas está bom. Então vamos falar do Lycra que o Alanius fez aqui, né, com esses tons de preto e roxo aqui, esse maiôzinho que tem nessa parte do corpo aqui da barriga até a parte ali de cima do peitoral dela ali, né. O Alanius era o iniciante ainda nessa arte, ele estava um pouco tímido aí ao fazer a roupa e não deixou um negócio muito decotado ali, que o Shao Kahn até reclamou com ele e tal, mas ele compensou um pouco ele deixando as pernas da moeda de fora, né, porque ele fez aquelas botinas dela ali que vai até o joelho, com esses detalhes ali nas coxas que tem essas listas que ficam mostrando um pedacinho das coxas dela ali também. Então o Alanius foi bem ousado nesse modelito aí. Inclusive ela tem um coletinho ali que fica nos ombros, que vai até o pescoço, que parece até um vampiro esse negócio ali, cara, rodeando o pescoço. Fora aquelas luvas também que tem aquele detalhe acinzentado ali no antebraço e tal, bem legal. Então é bem característico, o Shao Kahn gosta muito desses modelitos mais ousados, né, porque depois de um dia de conquista, né, o Shao Kahn quer chegar à noite, quer relaxar, né, chega pra Sindel, Sindel, pega lá meu suquinho de laranja. Mas é isso aí, né, Alanius. Esse é o primeiro modelito que nós temos aí da Sindel no Mortal Kombat 3. Agora, quando a gente passa pro início ali da era 3D, que o apelo foi ainda maior, né, não só pra ela, mas pra todas as mulheres, de modo geral. Mas aí a gente já começa a ver um modelo que não é só ousado em exibir aí o corpo da Sindel, né, mas também começa a ter partes douradas, mostrando que ela tem dinheiro, né, que ela tem peças de ouro, coisa que no modelo antigo não tinha, né. No modelo antigo não aparecia mais uma bruxa do que uma rainha. Nesse, ela já parece mais ser uma feiticeira que fica próxima da realeza ali, porque tem peças douradas, então significa nobreza, né. Foi muito engraçado você comentando ela e tem dinheiro. É. Nesse momento a gente já começa a ver que o trabalho do Collector rendia. Exatamente, a gente vê como é que o Shao Kahn é um ótimo empreendedor, cara. Economiza no pano, gasta no ouro, tá valendo. E realmente, cara, isso que a Alanius falou é bem verdade mesmo, que esse modelito que ela tem no Mortal Kombat Deception e Armageddon é o mesmo design usado na roupa da personagem nos dois jogos. Ele realmente, apesar de ter um sexy appeal muito grande, né, está aparecendo certas partes da Sindel ali, como as coxas, ela tem aquele decote, digamos, agressivo ainda e tal, os braços ali aparecendo um pouco, apesar de essas luvas nesse modelito estarem tampando um pouco mais o antebraço dela ali, mostrando só a parte de cima ali do bíceps e tudo mais, deixa de ser um lycra, como no Mortal Kombat 3, entendeu? E passa a ser realmente um pano, assim, um pouco mais trabalhado, né, da realeza, como o Alanius diz também. Até mesmo as botas, né, mano, que eram um pouco esquisitas ali no Mortal Kombat 3, também puderam, né, cara? Era o primeiro jogo ali que ela apareceu e tudo, o primeiro design, então, eles trabalhavam com o que tinham naquela época. Aqui dava pra poder trabalhar melhor porque era era 3D, então eles podiam construir coisas melhores aí nesse sentido. Então, os detalhes das botas aqui eu achei bem legal também, que ela deixou de ter aquela espécie de acessório nas coxas com aquelas listas ali mostrando um pedaço das pernas dela. É mais uma extensão, vamos dizer assim, essa bota dela, que vai até esse maior, vamos dizer assim, né, não tem como, cara, é maior essa porra. Que se liga a cintura ali. Então, nesse, né, o Deception e no Armageddon também, ela, de fato, tá com um design bem sensual, né, e como o Alanius disse, bem mais próximo aí da realeza. Ela é imponente, cara, você vê, até na pose dela que a gente vê nos wallpapers e tudo mais, que ela tá sempre flutuando ou fazendo alguma pose nesse sentido, que ela impõe respeito. Comentando um pouco sobre o traje alternativo dela, eles até arriscaram ali uma tiarinha, né, simulando uma coroa ali, e ela ficou com uma aparência de rainha da Branca de Neve ali, sabe? Rainha Má, puxando um pouco ali para essas rainhas más da Disney. Na verdade, aparentam mais lado de uma feiticeira maligna e tal, do que de realeza mesmo, né? Exatamente. A gente percebe que tem muita coisa que me lembra, né, um pouco daquele lance do gótico, sabe? Não tá muito rainha, muito pomposa. Ela tá mais trevosa, Alan. É, exatamente. Estragaram muito com essas chuquinhas duplas atrás. É a mesma coisa que fizeram com o Cabal lá, né, no Mortal Kombat 9. Colocaram duas chuquinhas ali, não sei porquê que eles inventam de fazer duas. E aí a gente segue a evolução ali, a gente vai dar um salto, vai lá no Mortal Kombat 9, onde ela pega toda a ousadia que ela não teve até então e decide usar de uma vez, com um decote absurdo, exteriormente ousado ali, mostrando o corpo mais do que de costume ali. O cabelo dela aí, prefiro muito mais o design do cabelo dela. Lá no Mortal Kombat Deception, ficou bem mais legal. Esse daí ficou um tucho para trás ali, ficou parecendo um pompom. Não achei muito interessante. E a roupa, mais uma vez aí, não deu para a Sindel a informação que a gente precisa dela, né? Tipo, meu, quem que você era? Ah, eu sou a rainha de Edenia, que era a esposa do Shao Kahn. E onde é que eu vejo isso? Entende? Porque se não fosse a história contando, a gente ia chutar qualquer coisa. Menos isso. Pois é, cara, exatamente. Esse design aqui, eles realmente foram mais agressivos do que eles fizeram lá no Mortal Kombat Deception, Mortal Kombat 3 e tudo mais. Eles quiseram, acho que, impressionar, né? Tipo, olha aqui como as nossas personagens femininas têm um sex appeal enorme, cara. Vou poder deixar vocês aí de boca aberta, entendeu? E foi isso que aconteceu com a Sindel, porque ela tinha um maior no Mortal Kombat 3 ali, até no Mortal Kombat Deception a gente podia dizer isso também. Nesse daqui, cara, não. Ela tem alguns detalhes de roupa ali que tampam partes estratégicas do corpo que não podem ser mostradas. Mas ela tem algumas presilhas ali, algumas listas do lado que prendem ali, tal, a roupa, mas mostra a lateral. Como a Lênus disse, ela tá com um decote bastante agressivo ali também. Só as botas mesmo ali, que eles tentaram aproximar um pouco do design do Mortal Kombat 3, Na verdade, essa roupa é baseada com algumas mudanças, né? A bota, ela tem esses detalhes que tinham na coxa do Mortal Kombat 3, só que mais detalhadas, não parece uma espécie de pano. Assim como fizeram com outros guerreiros, né? Esse Mortal Kombat 9, trouxeram um pouco mais de metal pra vestimenta pra trazer essa parte de briga. E como você mesmo disse, realmente é uma reimaginação do traje do Mortal Kombat 3. A gente pode notar os mesmos detalhes ali, coletinho dela tá presente, o decote gigante dessa vez, mostrando como eles tinham imaginado o que deveria ser. A bota altíssima, a mão ali também, você tem umas luvinhas ali, né? Que, na verdade, são só enfeitinho mesmo, né? Então, tudo que eles tinham imaginado, né? Lá no Mortal Kombat 3, eles trouxeram de volta, só que redesenhado. E agora, Alain, a gente parte para o Mortal Kombat X aí, antes da gente comentar do novo design do Mortal Kombat 1, da nova imagem que foi revelada, que, rapaz, como ela não teve uma participação muito grande no Mortal Kombat X, ela aparece basicamente ali no modo história, como de relance ainda, porque a gente nem enfrenta ela direito. Eles simplesmente aproveitaram a roupa do Mortal Kombat 9 que ela já tinha, só que eles aplicaram algumas mudanças ali, que diminuíram um pouco do sexy appeal que ela estava no Mortal Kombat 9, né? Que estava bem agressivo aí. A gente pode perceber nesse design dela no Mortal Kombat 9, por exemplo, aquelas aberturas que ela tinha ali na barriga, né? No abdômen e tudo mais, na lateral do corpo ali também, eles fecharam aquela parte ali. A gente pode ver ali também no decote que ela tem. Ele continua agressivo? Continua, mas ele está um pouco mais fechado ali também. A gente pode ver na área do pescoço ali, no coletinho, que ela tem algumas presilhas, algumas listas também prendendo essa roupa. Então, eles deixaram ela bem mais recatada, vamos dizer assim, nesse design, né? É, ela está mais comportada e está mais dark também, né? Esses remendos que eles fizeram, vamos falar assim, serve não só para deixar o personagem mais comportado, como para trazer essa perspectiva mais dark para ela, né? Porque eu acredito que pelo que eles tinham feito de design até agora, se eles não fizessem isso, eles poderiam provavelmente voltar para aquele design alternativo do Deception, que não foi muito legal. Daí, Alain, a gente parte para o Mortal Kombat 11, que é o mais novo design dela aí. Inclusive, esta imagem que está passando na tela agora para vocês, que o Ed Bon liberou recentemente, de uma cena em game dela, de um diálogo com o Nightwolf, que vocês podem ver ela aí por completo. E, meu amigo, este design sim está com a cara da realeza, porque a bichinha está bem imponente, ela não está com um sex appeal tão grande assim mais, como foi feito com as outras personagens também. A gente pode ver apenas o decote dela ali e um pedaço das pernas, que aparecem naquela cinta que prende a bota dela, a roupa ali na cintura. Mas o resto, Alain, está tudo coberto e tem alguns toques de metal ali que são bem legais, mano. É, a gente vê ali uma proteção em torno do pescoço, que a gente vê metal no ombro, a gente vê umas luvas bem compridas ali, o brilho no tecido. Me lembra algo que me parece seda, seda é um tecido caro, então mostra que ela tem dinheiro. Outra coisa também, a gente percebe nessa faixa, né, que cai na frente ali, nas pernas dela, a gente vê um brasão desenhado ali, vê que brasão é algo que identifica uma família nobre. Então a gente começa a ter características de uma família nobre e tal, e características medievais, na verdade, né. Muito metal, muita coisa brilhante, e muito cabelo, hein. Muito cabelo, cara. Tá muito louco, porque o cabelo dela, a gente pode ver nessa imagem, tá dividido em quatro partes, assim, entendeu? Como se ela estivesse controlando, como se o cabelo estivesse vivo ali, mano. Tá muito legal isso aí. É, eu achei interessantíssimo, me parece até que é como se estivesse recolhendo o cabelo, sabe? A sensação que eu tenho de como se ela estivesse puxando o cabelo pra dentro, assim. Já dá pra imaginar que ela vai usar esse cabelo aí que vai ser quase igual a Cetron faz com os tentáculos, tá? Eu também tô imaginando, cara. Vai ser algo nesse sentido aí de enfiar no chão e pegar o personagem lá do outro lado, alguma coisa do tipo. Bom, minha gente, a gente vai ficando por aqui, então. Essa foi a evolução aí do design da nossa querida Sindel que chega este mês aí para o Mortal Kombat 11. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, cara. Agora a gente quer ver a opinião de vocês sobre, de todos esses designs mostrados, incluindo o do Mortal Kombat 11, pra vocês, qual é o melhor design já feito aí de todos os jogos, né? Comparando todos os jogos. A gente vai adorar ver todos os comentários aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!